Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise à derrota do Sporting de Braga frente ao Sporting por 2-0. Os Guerreiros, domingo, mantêm assim na mesma o quarto lugar da Liga Nós, com 24 pontos em 12 jogos. Para fazer a análise a esta partida, contamos em estúdio com Barroso e Miguel Santos, a quem agradeço desde já a presença aqui no programa. Barroso, começando por si, um resultado injusto, face àquilo que o Sporting de Braga conseguiu criar durante a partida. Sim, o jogo começou, o Sporting um pouco por cima, pouco, mas sem grandes oportunidades. O Sporting de Braga, a partir dos 25 minutos, começou já a começar a controlar o jogo, começou a jogar mais solto e começou a criar grandes oportunidades, flagrantes até, que podia perfeitamente ir para o intervalo a ganhar com uma margem folgada. Infelizmente, em relação a outros jogos onde tem tido uma eficácia muito grande, neste jogo com o Sporting, o Sporting agora não conseguiu finalizar e que acabou por vir a fazer muita diferença neste jogo. O Carlos Carvalhal falou exatamente disso no final da partida. A eficácia acabou por ser o fator decisivo neste jogo. Considera que isso acabou por ser o grande problema que o Sporting de Braga teve de enfrentar nesta partida? Foi porque, noutros jogos, o Sporting de Braga, praticamente, em quatro oportunidades, ou três, fazia dois golos, ou três golos, dependia das oportunidades. Neste jogo teve três claras na primeira parte, uma oposta do Mojratti, outra do, pelo menos aquela do André, do Ricardo Horta, que se isola, que aí, ele falhou, o que a gente faz é só falhar quem lá está, mas naquelas oportunidades tem que fazer uma equipa que tenha objetivos, tem que, ali naquela jogada, tem que matar. Infelizmente, não conseguiu matar e nem finalizar bem e depois, na segunda parte, acabou por pagar caro essa situação, porque se o Sporting de Braga consegue fazer pelo menos um ou dois golos na primeira parte, que podia perfeitamente conseguir, não conseguiu, e depois, mesmo nós estamos em casa, normalmente, quando aparece várias oportunidades e não se concretiza, normalmente diz assim, não se mata, vai-se morrer. E, infelizmente, para o Sporting de Braga foi o que veio a acontecer, mas deixa dizer que o Sporting de Braga fez um grande jogo e não foi pelo jogo que jogou que perdeu o jogo, foi, de facto, pela ineficácia que teve no ataque. Neste caso, com os bons oportunidades que teve, não conseguiu finalizar. Miguel Santos, o que é que se procura transmitir como treinador a uma equipa em que a única estatística em que não foi superior foi a eficácia? Sim, sem dúvida. Antes de mais, boa noite a todos. E obrigado, mais uma vez, pela presença cá. Eu concordo inteiramente com tudo aquilo que o Arroso disse. Acho que foi uma análise muito bem feita à partida. Como é evidente, eu acho que o Carvalhal tem muitos aspectos positivos para analisar. Foi uma exibição muito bem conseguida do Sporting de Braga. Ir à Alba lá de jogar da forma como o Braga jogou, com muito caráter, muita personalidade, não é fácil. Até porque este Sporting, em termos daquilo que é a qualidade de jogo, poderíamos dizer que é um Sporting com uma qualidade de jogo a alguns Sportings que nós já vimos no passado, mas em termos de classificação, não. Portanto, o Braga foi à Alba lá de jogar contra o Sporting, que se encontrava isolado no primeiro lugar. Conseguiu disputar o jogo e fazer uma grande exibição no estado de Alba lá. Só que, como o Barroso disse muito bem, houve ali determinadas oportunidades em que o Braga deveria ter-se colocado em vantagem no marcador e que, muito provavelmente, iriam alterar algumas das visões estratégicas e da filosofia que o Ruben Amorim eventualmente poderia trazer para a segunda parte e que poderia beneficiar o Braga. Se calhar o Braga depois já não precisava de se expor tanto e poderia gerir melhor essa vantagem. Não chegando o Braga à vantagem e tendo o Sporting posto sem vantagem. A partir daí o jogo virou um bocado e acho que, do ponto de vista daquilo que é a dimensão mental do jogo, depois o Sporting conseguiu estar um bocadinho mais confiante e um bocadinho mais calmo. Mas acho que o Carvalhal tem muitas coisas positivas para tirar deste jogo e não tenho dúvidas nenhumas que, como o Barroso disse muito bem, a única coisa que se calhar irá refletir um bocadinho mais com os jogadores é, sobretudo, a ineficácia. Obviamente que no remate do Almozrati, na primeira parte, aquilo é azar. É azar, ali não há nada a dizer. É um gesto técnico muito bom. Teve azar. Agora, nos restantes lances em que teve cara a cara com o Adán, um ou outro momento em que o Adán tem mérito, sim, mas não ou no outro momento o Braga podia ter sido um bocado mais agressivo do ponto de vista ofensivo e ter finalizado melhor. E aí, obviamente, temos que olhar para nós, mas vamos dar muito mérito àquilo que o Braga fez, muito mérito ao planeamento estratégico que o Carvalhal teve, porque, de facto, acho que, e o Ruba na Mourinha admitiu isso, que do ponto de vista estratégico, o Braga, em muitos momentos, sempre por cima do Sporting. Sim, sim, exatamente. Portanto, acho que foi uma grande exibição do Sporting que o Braga só falhou na finalização, mas o Barroso já disse bem, a finalização é um fator importante no jogo e, às vezes, equipa que não mata, sujeita-se a morrer. E o Braga, infelizmente, teve essa crueldade em Alvalade. Esperemos que, nos próximos jogos deste género, portanto clássicos, que o Braga possa, no capítulo da finalização, estar melhor, porque, certamente, não vai andar a acontecer sempre estes azares na finalização. Independentemente desse resultado, sendo que também é uma exibição positiva, que deixa também o treinador, lá está, tranquilo, para aquilo que pode ser os próximos jogos. Sim, claro que sim, sem dúvida. Acho que, como disse na análise que fiz anterior, acho que o Carlos Carabaial tem muitos mais aspectos positivos para mostrar à equipa e para estar satisfeito do que até aspectos menos bons ou negativos. Acho que, se calhar, negativos até não tem nada. O único fator ali negativo, se calhar, é mesmo o resultado. A eficácia. Exatamente. Agora, sim, a parte da ineficácia, obviamente que não tenho dúvidas que irá ser analisada no seio da equipa, mas também os inúmeros aspectos positivos que teve, nomeadamente o facto do Braga ter conseguido mais remates, mais posse de bola, mais criação de situações de finalização, muito boa reação à perda da bola, muito boa organização defensiva. Acho que isso são indicadores fantásticos de um Braga que no ano de centenário está a jogar muito bom futebol, está a praticar, provavelmente, neste campeonato, é a equipa ou é das equipas que está a praticar melhor futebol e que mais empolga os adeptos e aquelas pessoas que gostam de futebol. Isso é mérito do grupo de trabalho. Temos que dar todo esse mérito ao grupo de trabalho porque é justo. O Rosso concorda com esta ideia que, apesar do resultado, ficam mais indicações positivas do que propriamente indicações negativas para aquilo que é o futuro do Sporting do Braga? Sim, o Miguel falou numa coisa que eu já teria dito aqui. O Sporting do Braga, na minha opinião, é a melhor equipa de jogar futebol em Portugal. Agora não foi para o grupo perder o jogo que deixou de o ser porque demonstrou em campo toda a sua qualidade. Mostrou, na minha opinião, o Sporting é que teve a eficácia, porque o Sporting, praticamente, as oportunidades que teve, marcou. Ao contrário do Sporting do Braga. A qualidade do jogo tem sido muito grande, independentemente das lesões e dos problemas que tinham acontecido agora no plantel, das baixas que tem tido. A qualidade tem sido muito grande. E, portanto, a confiança só para estar no topo. O Sporting do Braga tem objetivos para cumprir. E não é para o jogo. Claro que as coisas, o Sporting do Braga e os jogadores queriam jogar e queriam ganhar. Ou o Ricardo Horto também queriam parar com o golo, que já sabemos que é assim. Agora, normalmente, como eu disse, nestes momentos, nestes momentos, e muitas vezes, uma equipa grande, normalmente, tem que matar as outras equipas. Normalmente, uma equipa que tem oportunidade, uma ou duas oportunidades, mata o jogo. E o Sporting do Braga não o conseguiu neste jogo e acabou por, como já falámos, pagar a cara a situação. Agora, em termos de jogo jogado, de qualidade, da atitude dos jogadores, do melhor que há. Não há nada a dizer sobre isso. O próximo jogo é já frente ao Marítimo, esta quinta-feira. Uma equipa que não perde há três jogos na Liga Noz. É um adversário complicado que o Sporting do Braga tem pela frente, mas que quererá, certamente, dar já aqui uma boa resposta. Sem dúvida. O Marítimo vai complicar aqui a vida muito ao Sporting do Braga. Vai ser uma equipa que vai querer pontos. É uma equipa que precisa de pontos também. É uma equipa que tem estado a tentar recuperar da situação difícil que estava. Vai ser extremamente complicado, mas o Sporting do Braga, claramente, está por cima. Continuando a jogar da maneira que está a jogar, o Sporting do Braga está, em termos de animo, muito forte. Agora, como em qualquer jogo, como acontece em qualquer jogo, às vezes as coisas não acontecem, não se consegue marcar os golos que é preciso. Mas penso que o Sporting do Braga vai voltar ao seu normal e tem tudo para ganhar o jogo, sabendo que o Marítimo também é uma equipa que tem muito bons jogadores na frente, também jogadores rápidos, e com certeza vai tentar explorar o erro do Sporting do Braga mais uma vez. E, portanto, há que estar sempre com os olhos bem abertos, porque essas equipas, quando precisam de pontos, normalmente fecham-se e depois procuram sempre o erro do Sporting do Braga. E vai ser mais um jogo. Agora, o Sporting do Braga, os jogadores têm que tomar a cabeça e pensar no jogo e ganhar este jogo e mais nada, porque este já não adianta, já perdeu, já não adianta estar a pensar nele. Exatamente. Muito bem feita a análise ao jogo, frente ao Sporting, derrota do Sporting do Braga por 2-0. Passamos agora também para a equipa feminina do Sporting do Braga, que defronta já esta quarta-feira, o Benfica, na final da Taça da Liga Feminina. Miguel Santos, que perspectivas é que tem para este jogo, sabendo que é sempre um encontro especial disputar aqui uma final? Ora bem, as perspectivas, obviamente, que são de ganhar o jogo, não é? Nem outra coisa poderia ser desesperada à nossa parte. No entanto, vai ser um jogo equilibrado, em termos daquilo que é o favoritismo para o jogo 50-50. Foram as duas equipas que ganharam, por mérito, o lugar na final, na Taça da Liga, da época passada. Portanto, numa primeira fase, num grupo de quatro equipas, as duas primeiras passavam para a final. Foram as duas equipas que conseguiram ganhar lugar na final. E nós, Sporting do Braga, obviamente que temos estado a preparar, ao pormenor, essa final. Estamos confiantes. As jogadoras estão cientes daquilo que têm que fazer, portanto, da qualidade que têm, mas também das dificuldades que o adversário nos vai apresentar. E portanto, estou à espera de um bom jogo. Acho que a forma como as equipas tiverem boas decisões com a posse de bola irá ser determinante para o resultado final, bem como qualquer lance no último terço de bola parada poderá também fazer moça. Portanto, estamos preparados para essas duas situações. Temos estado a trabalhar isso. Sinto a equipa alegre, confiante e realista, que isso é muito importante. E, obviamente, que o Benfica, como toda a gente sabe, mudou de equipa técnica há bem pouco tempo. A chamada chicotada psicológica mexe, obviamente, com a cabeça das jogadoras do Benfica. A nova colega teve cerca de 10 dias para preparar esta final, com um jogo pelo meio, portanto, nesta última jornada da primeira fase. Estou à espera de algumas mudanças por parte do Benfica, mas não de muitas, porque também não há tempo para as trabalhar e para as pôr em prática. No entanto, já vai ser um Benfica um bocadinho diferente daquele que tem sido com o anterior colega, com o Andrade. Portanto, a Patrão agora irá pôr um bocadinho já o seu cunho pessoal na equipa. Mas estamos, obviamente, conscientes de que estaremos também fortes e com uma boa presença em campo nesta final, porque sinto que as jogadoras querem muito ganhar esta final, querem muito dar este título ao clube, até porque é a primeira edição da Taça da Liga e o facto de marcarmos presença é bom, mas não é ótimo. Ótimo é ganhar. E nós vamos para esta final com essa mentalidade. Vamos para ganhar e vamos para fazer uma exibição que nos permita ganhar o jogo. Tocando precisamente nesse ponto, sinto também que a equipa atravessa o melhor momento da época para encarar já este jogo, que é decisivo, porque lá está, é uma final. Sim, é assim. Esta época é uma época diferente de todas as outras, porque tu não consegues pegar no calendário e perspectivares aquilo que vai acontecer, porque há sempre imprevistos, não é? Nós... Os jogos adiados constantemente... Os jogos adiados constantemente alteram-te toda a programação. A equipa, concordo, está a atravessar um bom momento. Fez um mês de dezembro mais tranquilo do que era normal, porque devido aos adiamentos dos jogos, acabámos por jogar pouco em dezembro, mas também nos permitiu trabalhar e podermos trabalhar alguns aspectos que queríamos, mas sinto a equipa num bom momento e, tendo todas as jogadoras que nós perspectivamos que vão a jogo e que vão na convocatória a 100%, temos a equipa bem para poder discutir esta final e para, dos 50% de favoritismo que temos no início do jogo, os podermos transformar em 100% no final do jogo, que é isso que pretendemos. Portanto, sinto a equipa num bom momento, sinto a equipa confiante. Acho que a escorregadela que tivemos na primeira fase serviu para algumas jogadoras porem os pés bem assentos no chão e perceberem que a atitude competitiva tem que ser mantida em todos os jogos e é preciso abordar os jogos com realismo e não com ilusão. Todos os jogos são difíceis, todos os jogos têm a sua história. Este é uma final, portanto, a margem de erro é mínima ou zero e sinto que o plantel, depois da pequena escorregadela que teve na primeira fase, conseguiu perceber bem essa mensagem e conseguiu compreender bem aquilo que se pretendia. Portanto, estou confiante e sinto também as jogadoras muito confiantes. Rosso, falamos aqui de um jogo que pode dar um título, assumindo novamente esse papel de jogador, que importância é que isto também tem para os jogadores, sabendo que é um jogo decisivo, de que forma é que isto também mexe com a equipa? Acima de tudo, acho que não é qualquer equipa que está na final. Normalmente, quem está na final são as melhores equipas. Exatamente. Logo duas finais. Duas finais seguidas. Como disse o Miguel, estar na final da Taça da Liga, que é a primeira, é bom já ganhá-la e fica na história porque é a primeira a ser conquistada. É uma situação que não sai da história, fica lá quem ganhar, que é a primeira Taça da Liga, foi o clube que a ganhou. Portanto, é uma coisa e eu penso que todos os jogadores gostam de jogar esse tipo de jogos. Agora, não tenho dúvidas que é um jogo só, quem errar menos vai ter mais possibilidades de ganhar, porque hoje é um jogo ou pequeno erro, pode haver um golo e depois o golo pode decidir uma final. Não há margem para recuperar, é só um jogo. Agora, o Sporting Braga tem uma excelente equipa, é bem orientado pelo Miguel, portanto, tem bons jogadores, eu acompanho sempre que dá na televisão e, portanto, só pode é estar confiantes e lutar para ganhar. Se lutarem para ganhar, às vezes luta-se para ganhar, joga-se bem e não se ganha, como o Sporting Braga, que o seu enalvo lá. Mas, se derem tudo em campo, penso que os treinadores e toda a gente fique contente com elas ou com os jogadores que jogarem na final. Miguel Santos, para terminarmos, sente que também esta final que tem pela frente, não só esta, mas a próxima, acaba por ser também uma recompensa pelo que tem sido feito não só na equipa, mas também na evolução que o futebol feminino tem tido no Sporting Braga. Sim, eu já disse a outros colegas vossos, não só aqui na Nexo, mas também a outros órgãos de comunicação social, que o Sporting Braga é um dos clubes pioneiros do profissionalismo do futebol feminino em Portugal e, portanto, foi um clube que esteve à frente dos restantes nesta visão diferente para o futebol feminino. E, desde que o Braga entrou com o profissionalismo no futebol feminino, o Braga tem feito sempre coisas boas, não só a nível sénior, mas também nos restantes escalões de formação. Obviamente que eu estou aqui mais para falar dos séniors do que nos restantes escalões de formação, mas se vocês virem, desde que nós pegámos na equipa na época de 17-18, até hoje, portanto, até daqui a mais sete dias, o Sporting Club Braga já esteve em cinco finais. Sim. Duas supertaças, duas taças de Portugal e uma taça da Liga. É um bom registro porque, se no passado andávamos a discutir os títulos com o Sporting, agora estávamos a discutir os títulos com o Benfica. Mas estamos sempre. E isso é um fator muito bom porque, este ano, tudo bem que estão quatro equipas para discutir títulos, no início estavam só duas, depois passaram a estar três, mas o Sporting Club Braga esteve sempre lá. E isso é um fator que eu espero que os sócios saibam acarinhar, que os sócios saibam valorizar, porque é mérito de toda a gente, mas, acima de tudo, nós, equipa técnica e restante staff, queremos é que os sócios atirem esse mérito mais para as jogadoras e que deem muita atenção, muito carinho e muito amor às jogadoras porque elas merecem, elas trabalham bem, são umas guerreiras dentro de campo e, portanto, espero que estas duas finais venham para Braga, como é evidente. Era uma história bonita o Sporting Club Braga poder ter no Museu todos os títulos que estão disponíveis no Futebol Feminino, porque a Supertaça e o Campeonato já estão, falta a Taça Liga e a Taça Portugal. É também um prémio por aquilo que foi uma boa época passada porque, embora no Campeonato não estivéssemos no lugar que queríamos, ao nível da Liga dos Campeões chegámos longe, na Taça Liga e na Taça Portugal chegámos o mais longe possível também e agora vamos, esta época, discutir esses mesmos títulos e, portanto, acho que temos estado a realizar um bom trabalho, acho que toda a gente que está no Departamento do Futebol Feminino deve se sentir alegre e contente, mas, acima de tudo, isto é um clube só e acho que todas as pessoas do clube se devem sentir alegres e contentes por esta valorização que o Sporting faz enquanto clube, mas também enquanto clube que tem uma equipa forte no futebol feminino. Muito obrigado, Miguel Santos. Muito obrigado, Borrúcio. Está assim feita a antevisão ao próximo jogo da equipa feminina do Sporting do Braga que defronta o Benfica já esta quarta-feira na final da Taça da Liga Feminina. Quanto ao Sporting do Braga, defronta o Marítimo, jogo para acompanhar quinta-feira a partir das 21h da noite. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia. Abertura 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 Abertura